Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do YouTube, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Atriz Chematóide Muito Além das Juntas. Hoje eu vou falar sobre anisocoria. Você já ouviu falar? Ela está relacionada com as pupilas, hein? Então assiste o vídeo até o final para você saber tudinho sobre as principais causas da anisocoria em relação às pupilas dilatadas, tá bom? Ó, já começa já deixando aquele like que me ajuda muito, gente. Me ajuda muito com o meu trabalho, vocês não têm ideia. Então deixa o like já no começo para não esquecer. Gente, não custa nada, é de graça, não vai te fazer mal nenhum. Você vai me ajudar bastante, tá? Pode ter certeza disso que é um trabalho. Então pode ter certeza que vai me ajudar muito o seu like. Comenta também, porque todo final do vídeo eu vou ler alguns comentários, tá? É a primeira vez que está vendo aqui um vídeo do canal, está gostando? Se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui. Que é todos os dias aqui o vídeo. Então, todo dia tem vídeo no canal, todo dia a gente fala sobre doença autoimune, sobre doença crônica. É importante ativar o sininho. Lembrando que também tem as redes sociais do Artrite, principalmente o grupo do WhatsApp, onde você pode participar. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você ficar à vontade de seguir lá. E não se esqueça de compartilhar. Você conhece alguém, uma amiga, uma vizinha, qualquer pessoa que tenha algum problema de doença autoimune, doença crônica, mostra o canal, pede para se inscrever. Combinado? Bom, gente, a anisocoria, ela é um termo médico, os médicos usam essa palavra para poder descrever quando nossas pupilas apresentam uns tamanhos diferentes. Existindo uma que está mais dilatada que a outra. Então, a anisocoria em si, ela não causa sintomas. Mas o que pode estar na origem dela, o que pode estar aí na origem da anisocoria é em relação aos sintomas, como a sensibilidade à luz, dor ou visão embaçada também. Normalmente, ela acontece quando existe algum problema no nosso sistema nervoso ou nos nossos olhos. Por isso que é muito importante você ir ao oftalmologista para ele poder identificar a causa, para ele iniciar um tratamento mais rápido. Existem também algumas pessoas que podem apresentar as pupilas de tamanho diferente no decorrer do dia. Mas nessa situação, geralmente não é um sinal de problema. Sendo apenas aí uma característica do nosso corpo. Assim, a anisocoria, ela só deve ser motivo de alarme, de preocupação quando surge de um momento para outro, ou até mesmo após um acidente. Existem várias causas para o surgimento das pupilas de tamanho diferente. Primeiras delas, se houver pancadas na cabeça. Geralmente, quando a pessoa sofre uma pancada muito forte na cabeça devido a qualquer tipo de acidente, se é até mesmo acidente de trânsito ou jogando futebol, qualquer tipo de alto impacto. Pode se desenvolver até mesmo um traumatismo crâniano no qual as pequenas fraturas que surgem no crânio é que pode acabar originando uma hemorragia no cérebro. O que pode fazer uma pressão sobre alguma região do cérebro que controla nossos olhos e vai causar anisocoria. Assim, se ela surgir após uma pancada na cabeça pode ser importante que você verifique se há algum sinal de hemorragia cerebral, por exemplo. Nesses casos também pode surgir outros sintomas como sangramento pelo nariz ou no ouvido dor de cabeça intensa ou até confusão e em casos de perda de equilíbrio também. Deve-se chamar imediatamente um médico ligando para o 9-2 em caso de acidente evitando movimentar o pescoço especialmente nos acidentes de trânsito porque também pode existir lesões na coluna vertebral. Outra causa pode ser enxaqueca. Gente, existe vários casos de enxaqueca que a dor pode acabar afetando os olhos e pode provocar não só a caída de uma das pálpebras mas também dilatação de uma das pupilas. Normalmente, para identificar se a anisocoria está sendo provocada por um enxaqueca você tem que avaliar se estão presentes outros sinais de enxaqueca como a dor de cabeça que é muito intensa especialmente de um lado da cabeça se a visão fica embaçada se tem sensibilidade à luz dificuldade de concentração ou sensibilidade ao ruído Uma forma de avaliar a dor da enxaqueca é você repousar em um quarto escuro e bem silencioso para evitar estímulos externos no entanto, também existem alguns remédios que podem ser recomendados pelo médico caso a enxaqueca seja frequente Outra opção é um chazinho de Artemisia porque é uma planta que ajuda a aliviar bastante a dor de cabeça Inflamação do nervo óptico também conhecida como neurite óptica pode acontecer devido a várias causas mas normalmente surge em pessoas com doenças autoimunes especialmente a esclerose múltipla ou pessoas com infecções virais como a catapora e até mesmo a tuberculose então quando surge essa inflamação ela impede a passagem de informação do cérebro para o olho e caso afete apenas um olho pode levar ao surgimento de anisocoria Outros sintomas frequentes em caso de inflamação do nervo óptico inclui a perda de visão dor para movimentar o olho até dificuldade para distinguir as cores A inflamação do nervo óptico precisa ser tratada com corticoides indicados pelo médico e normalmente o tratamento precisa ser iniciado com injeções diretamente na veia então dessa forma é aconselhado ir imediatamente ao hospital caso sintomas de alterações no olho surgem em pessoas com doenças autoimunes ou com uma infecção viral também então essa pode ser uma das causas outra causa em relação a tumor cerebral aneurisma até mesmo um AVC porque além do traumatismo craniano quando a alteração cerebral como um tumor se desenvolve um aneurisma ou até mesmo um AVC pode causar a pressão sobre uma parte do cérebro e acabar alterando o tamanho das pupilas assim se essa alteração surgir sem motivo aparente ou se for acompanhada de sintomas como formigamento em alguma parte do corpo sensação de desmaio ou fraqueza em um lado do corpo tem que ir no hospital, tá gente? sempre que existir suspeita de alterações cerebrais tem que ir no hospital para identificar a causa e iniciar um tratamento, tá? também pupila de AD essa é uma síndrome bastante rara na qual uma das pupilas não reage à luz ficando constantemente dilatada como se estivesse no escuro, sabe? assim esse tipo de anisocoria pode ser mais facilmente identificado quando se está exposto ao sol ou quando se tira até mesmo uma fotografia com flash embora não seja um problema grave por causar outros sintomas como visão turva, dificuldade para focar, sensibilidade à luz e dor de cabeça frequente, tá? essa síndrome não tem um tratamento específico no entanto, o oftalmologista ele pode aconselhar o uso de óculos de grau para poder corrigir quando a visão estiver turva quando a visão estiver desfocada então assim o uso de óculos de sol também vai proteger contra a luz do sol reduzindo a sensibilidade, tá? alguns medicamentos também podem causar anisocoria após seu uso tem muitos medicamentos aí até mesmo tipo de colírios que pode causar então sempre verificar, tá gente? além dessas outras substâncias também drogas, contatos com coleira ou spray de pulga para animais tudo isso pode causar caso você utilize algum desses tipos de remédios procurar a orientação do médico, tá bom? porque é sempre importante você estar procurando a orientação do médico para que você possa ser avaliado tudo certinho, né gente? iniciar o tratamento o quanto antes tá bom? se você tiver febre acima de 38 graus dor ao movimentar o pescoço sensação de desmaio perda de visão histórias de traumas ou acidentes contato com veneno, com droga enfim, tem que ir ao médico, tá? nesses casos tem que ir rapidamente ao hospital porque esses sintomas podem indicar uma infecção ou problemas até mais graves que não pode ser tratado no consultório do seu médico então tem que ir ao hospital lembrando que os vídeos daqui do canal é só para orientação não vai trocar o seu tratamento a sua ida ao hospital tá bom, gente? e é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo obrigado por ter assistido o vídeo aqui até o final comente bastante vou ler já já comentários quem sabe seja o seu obrigado por se inscrever, gente muito obrigado por tanta força que vocês estão me dando aí assistindo o vídeo até o final comentando então me ajuda muito, tá? e se não for pedir muito procurar assistir esses comerciais parece ser chato mas dá uma força aqui para a Renata, tá? tá bom, gente? olha no vídeo sobre o que sente uma pessoa com artrite o meu beijo vai para Creuza Alves beijo Creuza, meu amor como é que você está? ela comentou aqui olha ela tem artrite hematóide tem dores nos dedos das mãos que incham e ficam vermelhos e queimam nos punhos no ombro quadril pé, cotovelo, garganta isto com o tempo, né? pois essa praga vai evoluindo ela tomava cloroquina mas parou porque pode ser um cortico... não, peraí ela falou que ela estava tomando cloroquina mas parou porque por ser um corticoide muito forte afetou a vista dela, a visão e desenvolveu uma atrofia peripalpilar irreversível força aí, meu amor ela está usando o Prezizim que alivia bastante e faz o uso do colágeno tipo 2 de frango isso aí, Creuza força aí, meu amor foi complicado, gente quando utiliza medicamentos muito fortes você vê que está afetando outro órgão não está dando certo tem que falar para o médico mesmo para que possa trocar obrigada, Creuza Creuza Alves obrigada, meu amor fica com Deus tudo de bom um beijo para minha querida Nilvanetti beijo, Nilvanetti sempre vem comigo obrigada pelo carinho, meu amor ela falou aprendendo muito com o canal um beijo, meu amor um beijo também para Luciane Santos beijo, Luga ela falou oi, minha linda oi, meu amor ela falou eu tenho artrite no joelho e ombro que Deus te abençoe por nos ajudar você é muito importante para nós beijo imagina, Lu você que é importante seria de mim se não fosse vocês um beijo um beijo mesmo fica com Deus obrigada obrigada pelo carinho obrigada mesmo pelo carinho pela atenção nossa gente não tem nem o que dizer é isso que me estimula a estar sempre fazendo o vídeo fazendo, fazendo o vídeo para vocês aqui é vocês interagindo eu saber que através do comentário através do seu like de vocês assistirem o vídeo todinho eu sei que vocês estão gostando do conteúdo muito obrigada gente obrigada mesmo no próximo vídeo eu leio mais comentários tá bom um beijo no coração fiquem todos com Deus que Deus abençoe muito muito vocês dando muita força e coragem para a gente enfrentar e matando um leão por dia fiquem com Deus e até o próximo artrite rematóide muita lenda juntas tchau tchau gente tchau tchau tchau